E aí galera do MostrouVlog, beleza? Vamos fazer esse treino hoje, eu e o parceiro Matheus aí do canal, treino de costas isolado, certo? E hoje não vai ter muito áudio a gente falando, comentando sobre o treino, porque esse horário da academia, gente, tem muita gente e eu ainda não comprei o microfone. Peço um pouco de paciência e compreensão de vocês, certo? Logo em breve vou estar utilizando o microfone e todos os meus vídeos vai ter o áudio a gente explicando em voz. Como esse vídeo não vai ter voz, nós vamos estar explicando com legenda, beleza galera? Temos junto galera, por favor galera, compartilha, deixe seu like, é muito importante pra nós, é nóis. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal